Você ainda pensa que seus pensamentos são seus E nem sequer pressente Que suas certezas foram plantadas em você Cego não vê, mas sua melhor ideia já foi formulada Há tempos atrás, suas opiniões, seus ritos São restos reciclados de antigos ancestrais És inédita cópia Limitado ser, nada transcende tal Clone dá mesmo e se você não é original Sem saber criar Buscar um inédito, talvez Lições antiquadas Produtos de incisarês Qual demente insiste Repete o dito E refaz o feito Doce ilusão humana Que acreditar Se vê perfeito Você ainda pensa que seus pensamentos são seus Es inédita cópia Limitado ser, nada transcende tal Clone dá mesmo e se você não é original Sem saber criar Buscar um inédito, talvez Lições antiquadas Produtos de incisarês Sem saber criar Buscar um inédito, talvez Lições antiquadas Lições antiquadas Produtos de incisarês Qual demente insiste Repete o dito E refaz o feito Doce ilusão humana Doce ilusão humana Que acreditar Se vê perfeito És inédita cópia Limitado ser, nada transcende tal Clone dá mesmo e se você não é original Se você não é original És inédita cópia Clone dá mesmo e se você não é original És inédita cópia Clone dá mesmo e se você não é original Que é aquele que se você não é original És lá